Bom dia! Como é que vocês estão nessa segunda-feira? Crochetando muito? Então, gente, acabei a encomenda finalizada. Esse tapete ficou lindo. Amei as cores. É como eu falei pra vocês, né? Que a revendedora vendeu e aí a cliente pediu mais um igualzinho desse pra colocar no banheiro. Vai ficar lindo, né? Uma ideia pra quarto de bebê também. Fica muito lindo essas cores. E eu amei o ponto dele. Olha que ponto lindo. Lindo esse ponto, né? Eu já fiz em touca esse ponto no inverno. Ficou muito lindo. E então, ele tá medindo de comprimento 74cm por 46cm de largura. E daí, veio na cabeça fazer um puxa-saco dele. Né? Eu achei esse ponto tão lindo. Eu pensei, eu vou fazer um puxa-saco pra ver como é que fica. E olha como é que ficou, gente. Olha que lindo. Olha que lindo que ficou esse puxa-saco. Olha só. Aí eu fiz uma argolinha aqui. Olha só. Que lindo. Até já deu o nome de puxa-saco mimoso. De tão lindo que eu achei. Tão meio. Botei, ó. Fiz umas correntinhas maiores. Eu fiz 100 correntinhas. Porque pra tá amarrando é melhor, né? Ó. Fiz maior. E eu achei lindo, gente. Ó. Olha. Que lindo que ficou esse puxa-saco. Eu nem coloquei flor. Porque eu acho que nem precisa. Mas olha um kitzinho assim, ó. Que lindo que ficaria. Né, gente? Aí, deixa no comentário o que vocês acharam desse tapetinho, desse puxa-saco. Tá? Se vocês querem que eu faça o vídeo aula dele, eu faço, tá? Deixa no comentário o que vocês acharam desse puxa-saco. Tá bom? Então, é isso, gente. Deixe seu like. Se inscreva no meu canal, quem não é inscrito. E deixe um comentário, então, se gostou desse meu vídeo. Tá bom, gente? Um beijo a todos.